Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês em seguida quem é que vai responder os questionamentos que vocês nos fazem. Aliás, falando em questionamento, vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem, chegam aqui as perguntas. E os questionamentos de vocês. E nada, nada fica sem resposta aqui no programa. Está bom? Está bem então, né? Eu prometi que hoje eu daria, logo em seguida, o nome do profissional que vai responder aqui os questionamentos de vocês. Tenho um prazer muito grande de receber o Dr. Diego Paim. Tudo bem, professor? Tudo bem, mestre Machado. É sempre um grande prazer e uma honra participar aqui do programa. Um alô especial para toda a equipe da TVE, sempre muito querida. E para os nossos telespectadores, essa audiência mais do que qualificada que nós temos. Poxa vida, o Dr. Diego resumiu aqui, de maneira mais simples, mais forte, tudo o que nós fazemos aqui, acabamos fazendo aqui no programa. Dr. Diego, eu vou colocar os óculos, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor. E a primeira delas é a do Jadir. Em setembro de 2022, fui encaminhada pelo Cine Poa para uma vaga de costureira, com salário de R$ 2.500. Após um teste, fui contratada. Porém, ao receber minha carteira de trabalho, percebi que estava assinada como auxiliar de costura, e com salário de R$ 1.800. Meus empregadores disseram que seria somente até o fim do contrato de experiência. Contudo, passados mais de um ano e dois meses, continuo exercendo as funções de costureira, e não de auxiliar de costura, e a situação não mudou. Questiono, mas só recebo respostas vagas. O que posso fazer nessa situação, Dr. Diego? Vamos, então, tentar ajudar a dona Jadir, que mandou essa dúvida aí recheada para nós. Mas, já adiantando, Jadir, está tudo errado, a empresa está agindo muito errado. O contrato de trabalho, Machado, ele pode ser expresso ou até tácito, pode ser escrito ou verbal. Aliás, a gente faz, a gente nem percebe, mas ao longo do nosso dia, a gente faz diversos contratos jurídicos, né? Um simples estacionamento, quando tu aperta o botão e emite o ticket, aquilo ali é um contrato jurídico. Aquilo ali gera direitos e deveres para ambas as partes, para o consumidor e para o estabelecimento. E o contrato de trabalho, Machado, não é diferente. Então, a nossa telespectadora foi contratada para ser costureira com um salário de R$ 2.500. Então, ela está vendendo a força de trabalho dela e a empresa está comprando, entre aspas, por R$ 2.500 mensais, mais os encargos. A partir do primeiro dia de trabalho, o que a empresa fez? Descumpriu o contrato inicial. Em vez de fazer função, na verdade, ela continua fazendo função de costureira, desde o início, mas a empresa registrou como auxiliar de costura e, em vez de receber o salário de R$ 2.500, reduziu de forma unilateral, de forma totalmente arbitrária, para R$ 1.800. Ou seja, lá desde o início, a empresa já está descumprindo. Há mais de ano, pior ainda. Pior ainda. Então, o que eu vou lhe aconselhar a fazer? Reúna as provas documentais. Se você tem a vaga anunciada de costureira com salário de R$ 2.500, reúna essa prova documental. Envie um e-mail para a empresa, para o RH, questionando essa situação. Relata lá, olha, fui contratada para a costureira. Aliás, costureira para a sociedade de costura tem bastante diferença, não é, Machado? Tem, tem bastante. A costureira é responsável pela costura. A auxiliar somente ajuda. E tem ainda um cargo que é a piloteira. Piloteira. Que ainda é mais responsável que a costureira, porque ela faz as peças piloto, as peças iniciais, que vão servir de modelo para o resto. Só um parênteses aqui. Então, reúna as provas de Agir, manda um e-mail para a empresa para tentar pegar uma confissão deles, leva essas provas para um advogado trabalhista da sua confiança e busque o seu direito, que neste caso é as diferenças salariais que a empresa lhe deve. É importante que sempre a pessoa em si, no caso em si, contrate um advogado. É sempre bom, não é, Machado? Não só para o processo, mas muitas vezes para uma consulta, para analisar um contrato. O advogado serve também para parte consultiva, não somente processual. O José de Canoas pergunta o seguinte, eu trabalho na área de manutenção de um hospital e todo mundo me liga mandando mensagem para meu celular particular, pedindo para dar apoio, consertar equipamentos fora do meu horário de serviço. tem o direito a receber sobreaviso? José, sim. Em princípio, pelo teu relato, isso é um caso de sobreaviso. E aí vamos lá na CLT. O que diz a CLT no artigo 244? Que o empregado que ficar na sua casa, aguardando ordens do empregador, ele vai ter direito de receber, por esse período de espera, o valor de um terço da hora normal de trabalho. Isso se chama escala de sobreaviso. A escala não pode ser superior a 24 horas, cada escala. Então, se o empregado, que é o seu relato, está na sua casa, aguardando ordens para trabalhar, esse período, Machado, que ele está aguardando, tem que ser pago como sobreaviso. E aí, como eu falei anteriormente, no valor de um terço da hora normal. Está aí, por exemplo, eu trabalhei durante o dia, oito horas, vou para casa, fico aguardando ordens da minha empresa. E aí lá, às dez da noite, eles me ligam. Ó, preciso que tu faça um trabalho agora, seja remoto ou presencial. Este trabalho, a partir do momento que ele começa a trabalhar, aí é hora extra, Machado. Então, o tempo que ele está aguardando é sobreaviso, valor de um terço da hora normal. A partir do momento que ele começa a trabalhar, após ser chamado no sobreaviso, aí é hora de trabalho. E se passar das oito diárias, é hora extra. Então, fiquem atentos para isso. É importante registrar esse horário de sobreaviso e as horas de trabalho, para não ter dúvida lá na frente. Para a empresa dizer, ah, não, paguei, não paguei, paguei tanto. Então, registra, faça pagamento discriminado, do que é sobreaviso, do que é hora extra, para não ter problema lá na frente. Isso não tem que estar explícito no contrato ou tem que estar? Não necessariamente, Machado, mas quando é sobreaviso, a recomendação é que faça tudo por escrito, esteja tudo discriminado, justamente para não ter dúvida, para que as duas partes fiquem bem garantidas. A pergunta agora é do Márcio, e o Márcio mora na cidade de Guaíba. Estava trabalhando há dois anos e fui preso. Tinha a minha carteira assinada, porém eu estava condenado e o patrão sabia. A empresa pode me demitir por justa causa? Pode, doutor? Pode. O que nos diz a CLT, Machado? Lá no artigo 482, que fala das justas causas, às vezes o pessoal acha, não, justa causa é só roubar. Não, tem várias hipóteses de justa causa. Justa causa é uma falta grave que o empregado comete, que autoriza a empresa a romper o pacto laboral, o contrato de trabalho, por justa causa. E a indenização a empresa não paga para o trabalhador na hora da dispensa. No caso da condenação criminal, o que a CLT prevê? Quando o empregado tiver uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso, quando já se definiu a pena dele, e também quando não couber uma suspensão da execução da pena, Machado. Então, nessa hipótese, quando ocorrer condenação transitada em julgado, sem suspensão da execução da pena, a empresa está autorizada a romper o contrato de trabalho por justa causa. Mas aí eu chamo a atenção de um detalhe muito importante, Machado. O que a doutrina e a jurisprudência entendem? Que isso se dá em razão da privação da liberdade do empregado, e não pelo simples fato do cometimento do crime. Porque o cometimento do crime por si só, por mais imoral que seja na sociedade, alguém cometer algum crime, ele não tem relação direta com o contrato de trabalho. Então, na verdade, para a empresa não importa se a pessoa cometer um crime fora do local de trabalho, em outro horário, enfim, que não tem nada a ver com o trabalho. Mas, como ele vai estar condenado no regime fechado, aí ele não vai conseguir ir trabalhar. Então, em razão da pena privativa da liberdade, é que a empresa está autorizada a romper o contrato de trabalho por justa causa, porque foi o empregado que deu causa ao rompimento. Então, tem que observar essa questão interessante. Se for um regime semiaberto, por exemplo, que a pessoa só durma na prisão de noite, não justifica, em tese, o rompimento por justa causa. Porque a pessoa ainda consegue trabalhar durante o dia. Isso mesmo, que fosse mantida a carteira de trabalho, a Senada e o patrão sabendo de tudo. É, porque assim, a prisão simples, sem que haja condenação transitada e julgada, é causa de suspensão do contrato de trabalho. Então, o contrato fica suspenso, aguardando o que vai dar. Daqui a pouco a pessoa pode ser não assentada e pode voltar a trabalhar. Claro. Mas é só a condenação transitada e julgada com o regime fechado no entendimento majoritário da doutrina. A pergunta é do Arlindo, de Porto Alegre. Estou em auxílio-doença por uma doença que não é do trabalho. A empresa é obrigada a me depositar o fundo de garantias? Pergunta o Arlindo. Não, Arlindo, nesse caso não. Como a sua doença não tem nenhuma relação com o trabalho, não é um caso de doença ocupacional ou acidente de trabalho, a empresa não tem a obrigatoriedade de pagar o seu FGTS durante o seu afastamento. O auxílio-doença comum, ele é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, que eu acabei de responder na pergunta anterior. E o que é suspensão? Até quando eu estou ensinando isso em aula, Machado, eu boto no quadro lá bem grande. Suspensão. Sus, dois S's. Significa sem trabalho e sem salário. É uma forma de decorar. Suspensão significa sem trabalho e sem salário. O auxílio-doença é um caso clássico de suspensão do contrato. E a empresa não tem a obrigatoriedade de pagar o FGTS, só teria se fosse acidente de trabalho ou doença ocupacional. Um asterisco aqui, Machado. Plano de saúde tem que manter, tá? Não, o plano de saúde tem que manter. O plano de saúde mesmo e o auxílio-doença comum tem que manter. É o entendimento da doutrina da jurisprudência. Porque é o momento de doença do empregado e ele precisa desse benefício. A pergunta agora é da dona Márcia. Ela diz que é enfermeira e quando trabalha nos feriados recebo 50% a mais por isso. E eu quero saber, diz a dona Márcia, se isso está certo. Em princípio, não, dona Márcia. Aliás, a lei dos feriados, Machado, e do descanso semanal é uma lei bem antiga. É a lei 605 de 1949. É uma lei de 41 anos mais velha que eu. O que ela prevê? Pagamento de 100% para trabalho em feriados. Ou uma folga compensatória durante aquela semana. Então, se o empregado trabalhar no dia de feriado, e é feriado civil ou religioso, tá, Machado? E agora um assunto polêmico aqui, ó. Carnaval não é feriado civil ou religioso, tá? Carnaval não é feriado. Outra questão. Se for escala 12 por 36, depois da reforma trabalhista, acabou também o pagamento em dobro por feriado. Então, tem que atentar para essa situação. Se for escala 12 por 36, já se consideram compensados os descansos semanais desmoronados e feriados. Mais um asterisco. Enfermeira, ela falou, né? Tem uma convenção coletiva que é dos sindicatos dos hospitais beneficientes, filantrópicos e religiosos que prevê adicional de 120%, ou seja, uma condição mais benéfica que a lei. Então, tem que atentar para todos esses detalhes. A escala, o tipo da categoria, a norma coletiva, mas a regra geral é 100% ou uma folga extra. E se for esse sindicato que eu falei, ainda o adicional é de 120%. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Diego, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Diego Paim e ele está respondendo os questionamentos que vocês nos mandam através do nosso site ou através do nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chegará aqui a pergunta e a gente vai fazer ao doutor Diego no caso. A pergunta agora é de um anônimo, doutor Diego. Trabalho há quatro anos em uma empresa com a carteira assinada como auxiliar de serviços gerais, mas desde o primeiro dia faço outra função em que os colegas ganham mais do que eu, mas recebo somente pela função que está na carteira. Isso aí está certo, doutor Diego? Em princípio está errado, Machado, por quê? O nosso telespectador anônimo traz uma situação que eu enxergo um caso clássico de desvio de função, ou seja, a função que ele está desempenhando não é compatível com o salário que ele está recebendo. Ele relatou, inclusive, que tem colegas na mesma função que recebem mais do que ele. Então ocorre esse desvio de função, repito, quando o empregado exerce uma função que não é compatível com o que está registrada na carteira de trabalho dele. Essa função desviada, entre aspas, ela tem que ser mais complexa, tem que demandar uma maior capacitação técnica do empregado ou até uma maior sobrecarga de trabalho. Aí justifica essa diferença salarial que ele está postulando aqui, Machado. Outra hipótese que me ocorre também é uma equiparação salarial. Quando o empregado trabalha junto com ele no mesmo estabelecimento comercial, para o mesmo empregador, ele exerce a mesma função e recebe mais do que ele. Mas aí tem alguns requisitos, Machado, que estão lá no artigo 461 da CLT para ele conseguir equiparação. Como exemplo aqui eu cito, por exemplo, se eu buscar uma equiparação com algum funcionário, eu tenho que indicar exatamente quem é o funcionário que eu quero equiparação, dizer e provar para o juiz que o trabalho de vocês é de igual valor, mesma produtividade e perfeição técnica, não pode ter mais de quatro anos de diferença de tempo na empresa e não pode ter mais de dois anos de diferença de tempo na função. Também, Machado, a empresa não pode ter quadro de carreira organizado, que daí também desconfigura a equiparação salarial. Mas, se completar os requisitos lá do artigo 461, é possível também buscar a equiparação salarial. Aí ele vai buscar a diferença de pagamento entre o salário que ele recebe e o salário deste funcionário que faz a mesma função e recebe mais do que ele. Tudo isso, doutor Diego, a pessoa precisa de um advogado. Pode procurar um advogado da sua confiança, não estou dizendo que procure o doutor Diego, estou dizendo que procure da sua confiança, para que as coisas se ajeitem mesmo. Com certeza, Machado. Muitos dos problemas ocorrem porque as pessoas não consultaram previamente um advogado de confiança e, posteriormente, para ter um processo seguro, é preciso contratar um advogado que você confie para representar você perante o juiz e tocar um processo inteiro. A dona Marlene, ela quer saber o seguinte. Estou atualmente no período de aviso prévio, porém, surgiu uma nova oportunidade de trabalho que demanda meu início imediato. Posso comunicar à minha chefia sobre essa nova oportunidade e encerrar o aviso antes do prazo previsto? Quais seriam as consequências em relação ao pagamento do período restante do aviso prévio? Haveria uma obrigação de pagamento da minha parte? Pergunta da dona Marlene. Marlene, você pode tentar comunicar à empresa informando, olha, eu tenho um novo emprego aqui, eu preciso começar imediatamente. Consegue me liberar do aviso prévio? Porém, vai ficar a cargo da empresa liberar ou não, Machado. Por quê? O que fala o artigo 487 da CLT? Que a parte que, sem justo motivo, decidir rescindir o contrato de trabalho, e é um contrato que não tem prazo determinado, se for um contrato a prazo indeterminado, ela tem que dar um aviso prévio para outra parte. Para que isso? Se a empresa decide rescindir com o empregado, ele tem que ter um prazo para arrumar um novo emprego, não é, Machado? Para isso que serve o aviso prévio. Da mesma forma, se o empregado se demite, informa a empresa que não quer mais trabalhar, a empresa precisa desse prazo do aviso prévio para conseguir alguém para substituí-lo naquela vaga. Claro. Tá, mas se a parte não quiser dar o aviso prévio, não tiver como? Aí a outra parte, Machado, vai ter direito de receber. Se o empregado, por exemplo, pediu demissão e não consegue cumprir, a empresa pode descontar o período do aviso prévio da rescisão dele. E o contrário também se aplica. Se a empresa dispensa o funcionário e, ah, não quero que você cumpra o aviso prévio, tudo bem, só que ela vai ter que indenizar o aviso prévio para o empregado. Então, tem que atentar para esses detalhes, vai depender da empresa aceitar. Tem algumas categorias, Machado, que eu me lembrei agora, o sim de saúde, por exemplo. O sim de saúde prevê na norma coletiva que, se o empregado apresentar para a empresa o comprovante de obtenção do novo emprego, a empresa aí sim é obrigada a dispensá-lo do aviso prévio. Mas é só para algumas poucas categorias que prevê na norma coletiva essa questão. A pergunta agora é da dona Maria Helena. Maria Helena, é legal um contrato de trabalho que tenha somente o pagamento por comissões? Não teria que ter um fixo como piso da categoria? Pergunta da dona Maria Helena. Maria Helena, primeira pergunta, sim, é legal um contrato que prevê o pagamento somente por comissões. Isso se chama comissionista puro. É aquele vendedor que somente recebe uma verba variável. Ele somente vai receber pelo que ele vender. Porém, respondendo a sua segunda pergunta, não tem que ter um mínimo garantido? Também a resposta é positiva. Sim, porque se aquele empregado não conseguir vender nada naquele mês, é muito difícil acontecer, né, Machado? Sim. Mas acontece. Se ele não conseguir vender nada naquele mês ou muito pouco, a empresa é obrigada, daí, Machado, a garantir um pagamento mínimo, que pode ser o salário mínimo nacional ou o piso mínimo da categoria daquele funcionário. Então, pode ser comissionista puro? Pode, não tem problema nenhum. Só que se o empregado não atingir o mínimo, a empresa tem que garantir, porque o salário mínimo, Machado, como já diz, é o mínimo que uma pessoa consegue receber para sobreviver. Lembrando que salário igual a alimento, é verba alimentar. Pois é, e tem muita gente que confunde as coisas, né, doutor? Fica ajeitando daqui e dali e acaba não fazendo nada certo. É verdade. E o vendedor, por exemplo, falei do comissionista puro, tem o comissionista misto, né? O que é o misto? É o que recebe parte do salário fixa acrescida de comissões. É possível também impactuar isso. Comissionista misto. A empresa paga ali, sei lá, R$ 2.000 fixo e mais 5% sobre o que vender. Então, é uma mistura do fixo com comissões. A pergunta é da dona Neuza. Eu trabalho como empregado doméstico em uma residência há dois anos e não tenho carteira assinada. Não recebo insalubridade, nem férias, nem décimo terceiro. Preciso sair para conseguir um emprego que assine a minha carteira? Quais os meus direitos e o que eu posso fazer? Pergunta a dona Neuza. Dona Neuza, pelo seu relato, o que eu enxergo aqui? Que está tudo errado, tá? O que nos fala lá, Machado? Aí eu vou fugir um pouquinho da CLT, porque estamos falando de empregado doméstico. Empregado doméstico é uma categoria específica regida por lei própria, que é a Lei Complementar nº 150, de 2015. Uma lei até razoavelmente nova, Machado, de 2015. O que nos diz lá? O empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial, para uma pessoa ou uma família, que não tem nenhum fim lucrativo ligado àquela residência, de forma subordinada, por mais de dois dias por semana. Então, se a pessoa trabalha mais de dois dias na semana numa residência, de forma subordinada, ou seja, cumprindo ordens daquele empregador, daquela família, é considerado empregado doméstico. Pois bem, se é empregado doméstico, tem que ter, Machado. Anota aí, Neuza. Carteira de trabalho assinada, vai receber férias com um terço, décimo terceiro salário, FGTS mensalmente, e aí já recebe todo mês já a indenização, aquela de 40%, sobre o FGTS mensalmente lá no E-Social, tem direito a hora extra. Não vai ter direito tão somente, Neuza, à insalubridade, porque não tem previsão específica para o doméstico. A insalubridade é para o empregado urbano. Mas você vai ter direito a todos esses outros benefícios, a outras verbas que eu mencionei agora. E, inclusive, se a empresa não está pagando, o empregador doméstico não está pagando, e não está nem assinando a sua carteira de trabalho, Machado, eu entendo que isso é uma falta grave. E quando é falta grave do empregador, isso justifica o quê? Uma rescisão indireta. Ela diz que precisa de um novo emprego, né? Então a minha sugestão para ela é que ela entre na justiça buscando uma rescisão indireta, ou seja, ela vai buscar o reconhecimento desse vínculo de emprego e vai pedir para o juiz que ele declare o contrato de trabalho dela extinto por culpa do empregador. E por que isso, Neuza? Porque aí você vai ter direito de receber seguro-desemprego, vai levantar todo o valor do seu FGTS, a empresa vai ter que lhe pagar aviso prévio e todas as verbas rescisórias. Então, fique atento a todos esses direitos que o empregado doméstico tem e tendo alguma dúvida, né, Machado? Procure um advogado trabalhista da sua confiança para ter garantido aí os seus direitos trabalhistas. Agora, ela precisa de um emprego que assine a carteira dela. Senão, fica tudo mesmo, né? É, não. Procure um emprego que cumpra a legislação trabalhista e tendo dúvida, Machado, ah, não sei se aqui é caso, porque tem casos que não é assinatura de carteira, né? Se for um prestador de serviço, né, um representante comercial verdadeiro, aí é caso de contrato civil. Mas, Machado, o que é importante? Ficou na dúvida? Consulta um especialista na área. Claro. Que nem eu vou, preciso de uma consulta médica, né, para pele, eu vou buscar um dermatologista. Preciso tirar uma dúvida de um contrato de trabalho, vou procurar um advogado trabalhista. Claro. Então, sempre é bom procurar um especialista na área que você está precisando para tomar a atitude certa, né, Machado? Ninguém é obrigado a saber todas as leis, mas procure um profissional que saiba para poder lhe auxiliar de forma correta. Doutor Diego Paim, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer enorme de conversar aqui com o doutor Diego Paim, que deu todos os esclarecimentos que vocês precisam saber. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui. Muito obrigado e até lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal.